Olá, neste Cidadania vamos tratar de um tema muito pouco conhecido da população, que é a chamada justiça restaurativa. Quem vai explicar do que se trata é o nosso entrevistado, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor João Ricardo Costa. Primeira pergunta, o que vem a ser justiça restaurativa? Tudo bem, Armando. Essa é a tarefa que a AMB hoje está tendo, é de explicar esse projeto para a sociedade do que vem a ser a justiça restaurativa. A justiça restaurativa é uma forma inédita de intervenção nos litígios e nos conflitos da sociedade. Nós estamos implementando, neste momento, no Brasil, o nosso projeto é focado na área criminal e no ato infracional, naqueles delitos praticados por adolescentes. A justiça restaurativa consiste num método autocompositivo, ou seja, uma nova forma de intervenção do judiciário de atuar diante do litígio, diante do delito ou da infração, que consiste em trabalhar o fato delituoso sob a ótica de uma cultura da paz, sob a ótica da restauração do dano social que ocorreu em face do delito. Então, nós juntamos, claro que voluntariamente, não é algo obrigatório, convidamos a vítima e o autor do delito para sentarem com pessoas capacitadas, que pode ser até o próprio juiz, preparadas e habilitadas para trabalhar o que nós chamamos de círculos restaurativos, que são conversas em que as partes expõem os efeitos daquele fato delituoso, buscam resolver e compor aquele litígio através de uma reparação, ou do próprio arrependimento, ou de um entendimento em que as pessoas se compreendam, um olhe para o lado do outro. Isso não impede, evidentemente, a punição, não há abolição necessariamente da punição, mas uma nova fórmula de atuar de maneira que o dano social seja recomposto, que é diferente hoje como nós atuamos no direito penal, que busca a punição pura e simplesmente, sem muitas vezes olhar, e a maioria das vezes não olha, para a figura da vítima. E esse modelo de justiça, ele é uma coisa nova, é uma novidade? Surgiu aonde? Isso é uma prática ancestral dos povos da Nova Zelândia, que ele vem trazido para o mundo ocidental. O Brasil foi introduzido há 10 anos atrás, através de projetos pilotos e de um avanço em grupos de discussão cada vez maiores no país todo. Então, hoje, nós pretendemos levar para todos os tribunais, e isso consiste no projeto que a IMB está patrocinando e coordenando, juntamente com outras entidades, o próprio CNJ, que firmou o protocolo com o Lumas... Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça, no sentido de implementar e difundir em todo o Brasil, implementar em todos os tribunais. Mas será uma estrutura dentro do atual poder judiciário brasileiro ou uma coisa paralela que vai procurar ajudar no desanuviamento, digamos assim, das tensões, dos conflitos, mas não vai ser uma coisa oficial? Não, ela vai ser uma forma de intervenção oficial, como tem em outros países, como o Canadá, por exemplo, que ela chega a ser uma forma de intervenção preponderante e ela atua dentro do sistema judicial. Mas ao iniciar-se esse processo de círculos restaurativo, o processo penal para? Ele é uma alternativa ao processo penal. Aí envolve, e envolve todo o projeto, uma reformulação legislativa nesse sentido. Pode parar ou não, não há necessidade, ele pode coabitar necessariamente com o processo penal, dependendo da forma com que está sendo estabelecido essa recomposição. E depende muito também do tipo de delito praticado. Nós vamos começar a trabalhar inicialmente com delitos de menor potencial ofensivo, que são delitos de um manejo mais consistente nessa área e com maior possibilidade de recomposição e também com uma intervenção capaz de coibir novos e o agravamento de novos delitos. E ele envolve também, e isso é importante dizer, a sociedade. O entorno daquelas pessoas em conflito. Exatamente. A comunidade pode resolver esse conflito. Interferir. Então, num sistema altamente litigioso, que é a nossa sociedade, com alta litigiosidade, nós estamos trazendo uma cultura de composição, uma cultura de intervenção, de responsabilização da própria sociedade pela violência que hoje perpassa, e nós sabemos, toda a sociedade brasileira. Então, isso tem esse componente também de envolver a sociedade para implementar essa cultura de paz e essa forma de intervenção. O senhor se referiu à Nova Zelândia, ao Canadá, e nas minhas pesquisas eu vi também que a Colômbia adotou um processo semelhante. Tem dado resultado nesses lugares? Sim. Nós temos, nos países em que tem uma história mais avançada em relação às práticas, ela já se consolidou. No momento que se consolida, é uma prática que é institucionalizada, é aceita e é exitosa. No Brasil, nós não temos números ainda, temos experimentos, vamos dizer assim, projetos pilotos, como eu falei, com várias intervenções. Aonde? No Rio Grande do Sul, temos em Brasília, temos em São Paulo também, e algumas ações isoladas em alguns estados de juízes que se interessaram pela matéria. Mas os projetos, os pioneiros, estão nesses três estados. E no que difere a Justiça Restaurativa da chamada mediação ou das propostas de conciliação prévia antes do processo judicial iniciar? A Justiça Restaurativa é mais sofisticada que a mediação. Ela tem componentes que atuam no processo, que são componentes pessoais das partes envolvidas, as condições econômicas, condições sociais da parte que se envolve, o conhecimento da vítima, da situação do agressor, o conhecimento do agressor em relação à vítima, para que possa um se colocar no lugar do outro. Então, são técnicas mais sofisticadas que envolvem um avanço maior na compreensão daquele fato delituoso. E o senhor acha que a magistratura brasileira está preparada para absorver uma novidade como essa? Olha, nós estamos muito otimistas em relação a isso, porque a reação e a receptividade dos juízes é muito grande. Porque nós temos a concepção que a forma de intervenção hoje do Poder Judiciário está superada. E nós necessitamos mudar essa forma de intervenção. E aí está uma alternativa. São esses métodos, como a própria mediação e a conciliação, cada vez mais ganhando força no sistema judicial brasileiro. Agora nós estamos trazendo uma terceira forma de intervenção que está sendo muito bem aceita. Tanto que o próprio Conselho Nacional de Justiça está adotando como uma política nacional para o Poder Judiciário. Eu pergunto, isso vai precisar então uma adaptação legislativa. A AMB pretende apresentar uma sugestão de modificação na legislação para transitar aqui no Congresso e formalizar ou legalizar esse novo modelo? Nós já temos dentro do ordenamento jurídico brasileiro uma introdução da justiça restaurativa como meio de intervenção legalizada nos casos de atos infracionais. Isso nós já temos. Dentro desse projeto de estímulo e inclusão da justiça restaurativa dentro do sistema judicial brasileiro, está também a criação de comissões de estudo para apresentar propostas legislativas para nós criarmos uma estrutura legal dessa forma de intervenção. Mas isso não impede a implementação gradativa nos tribunais. E não há nenhum tipo de resistência corporativa a essa proposta? Os magistrados não estão se sentindo um pouco ameaçados ou esvaziados no seu mistério? Não, ao contrário, porque o judiciário está protagonizando isso. O próprio judiciário, principalmente os juízes, de primeiro grau, que estão envolvidos diretamente com a parte que conhece e percebem que alguma coisa tem que ser feita para a recomposição do litígio, algum novo colorido o judiciário tem que ter para ser mais efetivo para a sociedade. Muito ao contrário, está sendo muito bem aceita pela magistratura e como se a magistratura estivesse esperando a oportunidade de fazer essa, vamos dizer, essa revolução branca de intervenção. E essa justiça restaurativa é a principal bandeira da sua gestão à frente da Associação dos Magistrados Brasileiros? Sim, é uma das principais. Quais são as outras? Nós temos também um projeto que apresentamos para o CNJ, que é a criação de um núcleo científico de estudos do litígio no Brasil, para que os tribunais e os juízes brasileiros possam entender e compreender o fenômeno do litígio, como ele se processa, como ele se cria, quais são as áreas que estão produzindo mais litígio, mais tensionamento social, porque nós não temos esse dado. Esse dado é muito importante para que o tribunal, para que a justiça brasileira, que tem quase 100 milhões de processos, possa trabalhar com um bom planejamento estratégico a longo prazo. E como é que o senhor, como novo presidente da AMB, se posiciona diante de questões polêmicas, como, por exemplo, o fim, a mudança do processo de escolha dos ministros dos tribunais superiores? Nós, historicamente, a magistratura nacional tem discutido a questão, a forma de composição, a forma de escolha dos ministros dos tribunais superiores. Nós, inclusive, apresentamos uma proposta ao Congresso Nacional tirada de um Congresso Nacional da magistratura. Quase todos os congressos nacionais da magistratura, onde se fala em independência judicial, se trabalha teses em cima da fórmula de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A última que nós apresentamos foi no sentido de criar cotas para magistrados de carreira dentro do Supremo Tribunal Federal. E quanto ao tempo de duração? Em vez de ser a vida inteira até se aposentar, ter um mandato específico, um mandato mais longo, mas que os magistrados tivessem um mandato e não fossem a vida inteira juízes. Essa é uma tese que também está sendo debatida e não há uma deliberação do nosso Conselho Maior, que é o Conselho de Representantes, porque nós não tivemos ainda a oportunidade de pautar nessa gestão essa questão do mandato para ministros dos tribunais superiores. Mas é uma tese que tem sido, de certa forma, simpática, mais simpática do que antipática dentro da magistratura. Vamos esperar, vamos ver o que o Conselho de Representantes da AMB vai se posicionar em relação a isso. Quando o Conselho Nacional de Justiça foi criado, provocou muita polêmica, inclusive dentro da magistratura, com uma corrente significativa, até contrária ou receosa, sobre os efeitos práticos da criação do Conselho. Hoje, já passados alguns anos da criação do Conselho, como é que o senhor, como presidente da AMB, avalia o trabalho do Conselho Nacional de Justiça? Olha, hoje nós reconhecemos que o Conselho é fundamental para resolver os problemas sérios que o Poder Judiciário tem, notadamente no âmbito da morosidade do congestionamento judicial. Hoje, nós não temos nenhuma dúvida da importância do Conselho, tanto é que nós estamos esperançosos que o Conselho crie esses mecanismos, inclusive que nós estamos propondo, de monitoramento do listígio brasileiro. Mas nós temos, claro, uma posição crítica em relação ao Conselho, ele tem 10 anos, e nós entendemos que até esse momento o Conselho ainda não produziu uma política nacional eficaz no sentido de dar maior celeridade ao Poder Judiciário, dar maior efetividade à jurisdição, principalmente à jurisdição de primeiro grau. As políticas públicas dos judiciários não estão focadas na democratização do sistema judicial, e esse é um papel importante do CNJ, isso é uma demanda da sociedade brasileira. Os tribunais ainda não estão democratizados, a própria ONU ontem lançou um relatório dizendo, não que eu esteja concordando completamente com o relatório da ONU, mas dizendo que a justiça brasileira é autoritária, e de certa forma é, porque nós ainda não escolhemos os nossos dirigentes. E isso para a gestão do Poder Judiciário é fundamental, que se crie um debate a cada tempo de eleições nos tribunais, um debate que envolva compromissos com toda a magistratura, principalmente a magistratura de base. Nos tempos recentes, o Supremo Tribunal Federal esteve aí na Berlinda, em função do julgamento do famoso caso conhecido como Mensalão. E o ministro Joaquim Barbosa, como presidente, teve um protagonismo todo diferenciado, digamos, e dividiu opiniões nas redes sociais, enfim, a opinião pública de forma geral, os setores mais politizados, metade passaram a considerar o ministro como um desequilibrado do ponto de vista emocional, autoritário, e outros até o consideraram como um herói que veio para limpar a cena da política brasileira. Então, como é que a AMB hoje avalia a gestão do ministro Joaquim Barbosa? Olha, é uma avaliação muito ligada à relação com que a magistratura nacional teve com o ministro Joaquim Barbosa, que foi nenhuma. O ministro Joaquim Barbosa, como chefe de poder, ele não dialogava com os membros do poder. Então, isso num sistema, como eu falei, com 100 milhões de processos, 20 mil juízes, 850 mil advogados, onde vive em função do litígio social, um poder da república, é muito importante que o chefe desse poder dialogue e construa junto as políticas com os seus comandados. E isso faltou para o ministro Joaquim Barbosa, e isso dentro, numa república e numa democracia, isso é fundamental. E essa fundamentalidade faltou. Então, nós não temos uma avaliação boa da gestão do ministro Joaquim Barbosa em função dessas questões. Nós entendemos que respeitamos completamente a sua independência, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Mas, sob o aspecto de gerenciamento da justiça brasileira, tanto atuando no CNJ como chefe do poder do Supremo Tribunal Federal, ele falhou nesse aspecto, na nossa concepção. E quanto ao julgamento em si, do processo, do mensalão, do resultado, o senhor considera, muita gente acha que foi um erro terrível, que no futuro o Supremo vai ter que ser criticado pelo resultado em si mesmo, do julgamento. O senhor acha que o Supremo falhou? Olha, pelo contrário, eu acho que o Supremo demonstrou uma força institucional muito grande, porque um processo daquela envergadura em que a pressão política e social era talvez das maiores que nós já vimos num processo judicial brasileiro, talvez que se tenha de memória, o Supremo se comportou com independência, demonstrou independência. Tanto aqueles que votaram de uma maneira ou de outra, eles demonstraram independência diante de toda a pressão social e política que havia naquele processo. Então, nós entendemos que ali houve uma demonstração de alta institucionalidade da Suprema Corte, em nenhum momento nós sentimos o Supremo na Berlinda, ele mostrou independência e levou o processo até o final. E o que falta para o judiciário brasileiro se tornar mais presente, mais ágil, e que a prestação judicial de uma forma geral no Brasil seja mais efetiva e mais rápida? Olha, primeiro nós temos que sair lá da Revolução Francesa e chegar no século XXI. Nós estamos trabalhando uma demanda que brota da alta tecnologia, de um mercado competitivo, dos contratos de massa que geram litígios de massa, estamos ainda tratando com remédios do direito individual, lá do primeiro momento do Estado pós-absolutista, do Estado liberal. Então, é o momento do judiciário dar um pulo, porque nós não passamos nem pelo Estado social, mas nós temos que pular para o terceiro estágio, que é o Estado democrático de direito, em que uma gama de direitos foram concedidos à sociedade e eles estão buscando a efetividade desses direitos do judiciário. E o judiciário tem que se equipar para poder fazer isso. E para se equipar, nós precisamos de instrumentos legais mais eficazes. Nós não podemos mais admitir que um processo judicial comporte mais de 100 recursos, que é o que acontece no Brasil. Nós não podemos mais admitir que uma ação de improbidade administrativa, que é importantíssima para nós enfrentarmos a corrupção no Brasil, ela não termine em função da quantidade de recursos. Então, nós precisamos de um esforço legislativo muito grande para que o judiciário dê esse salto histórico, lá do liberalismo puro da Revolução Francesa, até esse novo momento, esse novo estágio do Estado constitucional. Quando o senhor fala do esforço legislativo, naturalmente tudo vai desaguar aqui, mas a iniciativa deve ser tomada pelo CNJ. Seria muito importante que todas as iniciativas que envolvam o poder judiciário, que envolvam o sistema judicial ou o processo, passe por notas técnicas do CNJ, porque é o CNJ que hoje tem os elementos de aferir o dinamismo do processo judicial. Hoje nós temos um índice que afere o congestionamento judicial brasileiro. Nós podemos dizer se determinada lei processual aumentou ou diminuiu o índice de congestionamento. O CNJ tem esse olhar, essa visão, esse acúmulo. Então, seria muito interessante que o... não que o parlamento ficasse dependente do Conselho Nacional de Justiça, mas ouvisse, tecnicamente, o Conselho Nacional de Justiça em relação às iniciativas legislativas que tramitam aqui, no que diz, a tentativa de dar celeridade no processo. O senhor, pessoalmente, está otimista quanto ao desdobramento desse processo, no sentido de que ele vai avançar nos próximos anos? Olha, eu estou muito otimista. Ontem, quem assistiu a posse do Supremo Tribunal Federal, com o discurso do ministro Ricardo Lewandowski, onde ele foi muito claro, primeiro, falou na justiça restaurativa, no seu discurso, mostrou que será uma política na gestão dele a implementação desses novos métodos. Segundo, nós percebemos na própria corrigedoria do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Nancy Andrigues, que é uma pessoa que estuda judiciário, que se importa com a questão da morosidade processual. Ela é uma estudiosa disso, ela tem se mostrado também com muita sensibilidade. Então, é um momento de muito otimismo para a magistratura brasileira. Vamos continuar acompanhando esse tema aqui pela TV Senado, porque ele interessa a toda a cidadania. Vai ser um prazer. Bem, nosso tempo terminou. Quero agradecer ao doutor João Ricardo Costa pela entrevista e lembrar o número do Alô Senado 0800-612211 e o nosso endereço na internet www.senado.leg.br.tv para quem quiser entrar em contato conosco. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado. Cidadania 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma